Vem aprender a falar em público comigo. Você sabe por que as pessoas não conseguem se comunicar? Por que elas têm tanto medo de falar em público? Porque a gente pensa que pelo fato de saber falar, a gente sabe se comunicar, mas não é assim. Não ensinaram a gente a se comunicar, nem no ensino fundamental, nem no médio, muito menos na universidade. E aí a gente tem dificuldade, a gente não consegue conversar, às vezes nem com o esposo, com a esposa, a gente tem medo de apresentar um seminário, uma palestra, a gente não consegue dar uma aula, chamam a gente para pregar e o indivíduo entra em desespero, ele sente Deus chamando, mas ele não tem coragem. Você não é culpado disso. É porque simplesmente não nos ensinaram e tudo pode ser aprendido. Nesse curso que eu estou oferecendo, os Segredos da Oratória Moderna, eu coloco 20 anos de experiência nas suas mãos, para que você aprenda as técnicas certas para se comunicar bem, em público, na internet, e não importa em que meio você queira conversar com as pessoas, se comunicar. É possível se você colocar as técnicas certas, treiná-las e você vai falar com segurança, com propriedade e você vai conseguir colocar na sua palestra tudo aquilo que você preparou antes. Então vem comigo, basta clicar no link e você já vai cair direto na página para você adquirir os Segredos da Oratória Moderna, um curso especial para você.